Olá, internautas do Floresta Notícias! Estamos aqui no quarto leilão Peça Rara Agropecuária. Hoje eu vou conversar com a minha amiga Edneia Zarelli, escritório e agropecuária Zarelli com a gente, presentes aqui no leilão Peça Rara Agropecuária. Edneia, seja bem-vindo à nossa programação, falar pra gente. Já virou tradição, né? Domingo, aquele almoço, juntamente com o leilão Peça Rara. Isso aí, a gente marcando presença aqui, né? Contribuindo de alguma forma, viemos aqui marcar presença e também dar o nosso lance, né? São produtos maravilhosos, que é do nosso amigo Peça Rara, da Peça Rara Agropecuária. Olha, aproveitando Edneia, vamos falar de qualidade, né? Pra quem é pecuarista, hoje é o dia de adquirir uma boa genética pro seu pasto, né? Sim, Peça Rara é uma marca conhecida aqui, não somente aqui na nossa região, de Rondônia, do nosso estado, mas já no Brasil todo e tem muita qualidade. Olha, Edneia, eu vou deixar espaço pra você convidar o pessoal, né? Pra vir, pra estigiar todos os anos aqui, é um evento familiar. E também convidando, né? Hoje, portões abertos da Expo Alta, aquele fechamento com chave de ouro. Então, toda a família aqui da região e do nosso município de Alta Floresta, que não pôde ainda participar de alguma forma da nossa festa, né? Da 33ª Expo Alta, hoje portões abertos. E contamos com a presença de cada um de vocês. Eu conversei com a nossa amiga Edneia Zarelli, com a imagem de Rúdinei Anapolis Bocheiro, por Floresta Notícias.